Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês um novo vídeo bem bacana E estou hoje aqui então pra trazer mais um vídeo de addon aí no canal Esse aqui é bem diferenciado né, porque foi o próprio Minecraft que forneceu É um dos addons que está de graça lá no Marketplace, tudo bem? Basicamente acho que está aparecendo pra vocês um print do nome certo dele né É Legendary Phoenix, aí que seria a Phoenix Lendária, esse é o nome do addon Eu geralmente gravo esses vídeos né, quando eu não acho nenhum addon tão legal aí pelas interwebs Então vamos ver esses aqui que são de graça tá bom? Você pode baixar, acho que até com o Mine Pirata funciona de boa cara Eu quero mostrar com vocês alguns itens né, que a gente sabe que na verdade são mobs disfarçados de item Mas eu espero que vocês curtam, se você gostar não se esquece de deixar o like Se você ainda não é inscrito no canal se inscreve né Vamos ver se vai sair beta hoje, beta amanhã, beta semana cara, estamos no aguardo E se sair versão do Minecraft PC também vai ter vídeo aí no canal, beleza? Mano, tá faltando alguns frames ali naquela Phoenix Eu não sei se está bugado por conta do addon ser de 4 meses atrás Ou se é assim mesmo né, eu particularmente achei bonito pra caramba o design ó Vocês vão ver aí que não dá pra ver nada infelizmente né Mas ela é bem bonita mesmo, tem o spawn dela Mas vamos começar mostrando alguns outros itens aqui então Deixa eu até tirar o crossbow aqui do meu inventário né Vocês podem ver que ele é bem bonito Mano, essa Phoenix aqui talvez ela fique me seguindo durante o vídeo Então a gente vai ter que dar um fim dela provavelmente né Eu vi que ela não consegue sentar, ficar parada em lugar nenhum Ó, tem item aqui mano, que era pra ser um shulker Mas quando a gente coloca aqui no chão Acaba sendo aí uma espécie de, sei lá o nome, lampião Algo do tipo aí né, claramente não é um lampião isso aqui né Mas, caraca, é um cálice aí com fogo dentro Ficou bem bonito mesmo Acredito que ele fica melhor aí quando ficar de noite né Deve transmitir alguma luz E eu gerei quando eu entrei nesse mapa Dentro desse lugarzinho aqui ó Você também quando for gerar vai ter que passar pro criativo Aí você tem que meio que fazer os processos básicos Eu só consegui passar pro criativo quando outra pessoa aqui Que no caso foi o meu irmão, o Paradoxo Ele entrou no mundo Mas de qualquer maneira tentem aí, tá bom Acabou de spawnar um aldeão do nada aqui Tá pegando fogo ali também, não sei direito Bom, esse aqui é o Scroll Que item é esse aqui, nunca saberemos né Esse mapa ele tem uma espécie de história, tá bom Então você vai conseguir entender melhor se você jogar ele Aí eu recomendo que você não passe nem pro criativo aí Porque talvez comece a bugar né Mas tem música, tem diálogos aí Só que tá em inglês né Mas de qualquer maneira Dá pra você entender o objetivo né Mano, tem um castelo giganorme aqui velho Vamos entrar dentro dele pra gente já até mostrar Alguns outros itens aqui Que realmente eu tava com o nome na cabeça até agora Mas eu acabei esquecendo né Mas são esses itens aqui ó Aqui pra inglês chama Chandelier aí ó Vamos vir, a gente não tá nem dentro do castelo ainda Meu Deus do céu Humilde eu pensei que isso aqui já era o castelo Bom, olha só Vamos colocar ali no alto então Olha lá, não fica no alto Um interessante Acabou morrendo o item ali quando caiu Vamos colocar aqui no chão então Nossa ele não funciona no chão Tá bom Vou colocar numa altura um pouco menor aqui Vamos ver se agora não vai me decepcionar Beleza Olha só É pô, mas pera aí Não tô entendendo mano Tá quebrando toda hora ali Beleza É, não tá funcionando muito bem né cara Vamos colocar outro aqui Beleza Fomos surpreendidos aí por esses bugs né De qualquer maneira Vamos para a próxima aqui Que é uma placa mano What the fuck What is that man Hum, deixa eu ver Hum, Arctic Village Essa aqui no caso são várias Placas aí que você tem Tudo bem E vai te direcionar para alguns lugares aí Que provavelmente O narrador vai falar para você Cara Sim, existe um narrador aí E funciona de uma maneira bem interessante O jeito que ele fala né Bom Outro item aqui Que a gente pode ver que tem umas velas Ficou bem legal mesmo Bom, esqueci de alterar meu fove aí Por isso que estava meio estranho para vocês Mas agora já estamos aqui ó Tudo normal Inclusive deixa eu tentar colocar aqui o cálice de novo Para a gente falhar miseravelmente mais uma vez Ah, isso aí né Vamos para o próximo aqui então Que é um poste Tudo bem Tem uma lâmpada aí ó Vamos ver se sai alguma partícula Não sai absolutamente nada daqui de dentro Tá ficando de noite lá fora lá Talvez dê para a gente tentar observar melhor né Tá bem claro o mapa aí Por conta dos próprios postes aqui ó Vocês podem ver que eles tem iluminação mesmo Eu acho então que é realmente Quando a gente colocar num espaço que não tem luz Ele vai ficar iluminado aí Vocês podem ver que ficou interessante né Tem bastante coisa nesse álbum mesmo Tem até um iceberg cara Vamos ver aí Puts mano Você quer ser maior cara Mas Impactou de qualquer maneira Parece que tem uns cristais ali Vamos ver se dá para a gente quebrar aqui mano É na verdade eu precisava de uma espada E eu coloquei um monte de itens ali sem querer Vamos colocar essa espada aqui ó Inclusive a gente já pode ver que muda a textura aí também Pô Consegui quebrar Consegui quebrar né Vocês podem ver que funciona como mobs mesmo né Apesar do Adam ser de 4 meses atrás aí Ele tem umas mecânicas que estão aí há mais de um ano cara E eu consegui quebrar E depois absolutamente nada Bom vou começar a spawnar os camponeses aldeões Chamem como quiser né Aqui no caso seria aldeões Deixa eu colocar aqui de dia mais uma vez Olha aí ó Beleza Pô o cara tem barba mano Que tipo de errado é esse Bom aqui ó Esse aqui é um villager do Ártico Como eu disse para vocês né Esse mapa aqui não diz na verdade Mas vocês já perceberam Ele é todo de gelo Mas tem diversas regiões Tem um mapinha lá no começo Que vocês vão observar Que mostra aí que o espaço é grande pra caramba Temos aqui um lord né O nome dele é Troll Acredito que ia ser o nome dele né Bom Bonito pra caramba cara Gostei aí do modelo do personagem E ele tem um cetro na mão Ficou legal cara Deixa eu me ver pra cá né O espaço está todo branco E eu vou spawnar uma coruja do Ártico agora Que é toda branca também E fica meio difícil da gente ver né É mais com essa fênix aqui Meu Deus do céu O que tem de bonita tem de chata esse bicho Vou colocar aqui Bom interessante mano Vocês podem ver aí que é um mob a parte do jogo né Tem um spawn próprio Não é uma coruja Nem tem coruja no Minecraft né Não é nem um morcego Nem um papagaio aí Mas o voo dela é bem interessante Tá bugadaço né Eu trago esses vídeos aqui pra vocês Pra mostrar como é que são os addons Que a gente tem pelo próprio Minecraft Claramente mano Os addons pagos no Marketplace Nem se compara a isso aqui A animação é muito melhor Mas esse aqui não deixa de ser bom né Bom próximo aqui é um pinguim Isso aí mano A única utilidade dele é Sei lá Botar ovo Talvez né Bom vamos pro próximo Que é o Render Que seria um alce aí Esse aqui talvez dê pra gente montar Vamos lá Olha só Pera aí Ficou da hora hein mano Caraca O modelo dele ficou bem bonito mesmo Sai daqui Félix Tô com inveja meu Meu Deus do céu Não devia ter tomado esse bicho Bom mas caraca Bem bonito o modelo mesmo Vamos vir aqui Deixa eu deixar ele junto com a vaquinha aqui mano Pode formar um casal aí bonito Vamos pros próximos Dois mobs aqui Três mobs na verdade Que são monstros Tudo bem Inclusive Olha só que interessante Acho que achei um mapa aqui Que mostra todo o reino né Exatamente Bom até cheguei perto do mapa E como vocês podem ver O próprio jogo já identificou Continuou o resto da história Aqui provavelmente né A gente tá aqui no castelo ártico Que é no meio A gente tem a floresta ali congelada E tem muito Mas muitos outros lugares Cara Vale muito a pena você ver Então eu vou dar uma distanciada aqui Pra gente testar Esses outros Mobs aqui né Olha só que louco mano Várias estruturas aqui Meu solar tá pedindo arreigo aí já mano Não sei porquê Não sei porquê né Tá lagando aí Porque tem bastante construção Mas vale a pena você testar mano Caraca O nível de design disso aqui É surreal né Lembrando que o mapa É de graça Bom vamos colocar o primeiro monstro Aqui então Que é O Homem das Neves Beleza Esse aqui é só o Homem das Neves Cara O Abominável ainda vai chegar Mas olha só o comportamento dele Bom vou ter que colocar algum Ah olha lá no treta não Deixa eu ver E aí rapaziada Vocês são tudo amigos aí Eu jurava que ia ter algum conflito A mais aqui Bom Bom Pelo que eu vi no trailer Esse bicho aqui Ele tipo é muito forte mesmo Quando ele bate em você Ele é como se fosse Era um golem né Te dá um Knockback monstro pra trás Agora sim ó O Abominável pós Meu Jesus Amado Olha o tamanho Mano Meu Deus do céu Olha o tamanho desse bicho Velho Caraculas velho É uma partícula dele ainda A textura dele é bem bonita E ao mesmo tempo feia né mano Mas o modelo ficou da hora Ele tem um cetro na mão ali Assim como o Trahal aqui Bom E por último a gente tem O Abominável Homem das Neves Tá bom Esse aqui é a versão É tá bom Esse aqui já é mais louquinho mano Tem até Uma bola de ferro na mão Sei lá o nome disso aqui mano Parece o que a mulher gavião Usa lá no Liga da Justiça Bom Deixa eu ver Falta só mais Um item aí né Que no caso não é um item É um mob Que é a Fênix né Inclusive vamos ver se ela tem treta Aqui com esses bichos Ó da hora A rinha de Bicho da neve aqui mano A Fênix mano Aqui tá pomba velho Meu Deus do céu Vamos ver se o bicho consegue reagir Eles não conseguem reagir Porque a Fênix tá voando né Mas vocês podem ver Que o modelo dela tá bugada aqui Agora que eu percebi Ó não tem um pescoço Então provavelmente Tá faltando uns sprites Aqui nas animação dela Até por isso que Tá meio bugadona Aí Mas Depois de um tempo Que você ficar montado nela aqui Talvez Ou ela te jogue pra fora Assim como aconteceu Com esse tipo Óbito coitado Cara que só queria mostrar Ou então Ela vai né Liberar aqueles corações lá Que aparece quando o mob né Se familiarizou com você E aí você pode tentar Voar com ela Ela meio que É um pouco rebelde né cara Mas você consegue Direcionar pra alguns lados Mano Ela tem uns poderes bem loucos Talvez Como o nome do mapa É Fênix lendária Essa Fênix Que só apareça no final do mapa Então se você fosse jogar ele Toma um spoiler Aí de graça Tá bom Esse aqui foi o vídeo cara Bem simples mesmo Só pra mostrar pra vocês Este addon aí E só pra não ficar bem chato né Eu vou mostrar pra vocês aí Como é o processo de download Bom então você entra aqui no seu marketplace Tudo bem Tá meio bugado aí Pra mim conseguir Entrar tanto no marketplace Quanto na loja do playstation Lá por causa da minha internet Bom mas vamos lá então Você tem que ir ali no canto superior Da direita Clicar na lupa Que está ali Tranquilo Vamos clicar nela Então Bom e aqui mano Você vai digitar Fênix Tudo bem Lembra aí de colocar o acento Ali no E Olha só Já apareceu direto aqui Apesar da minha internet Está ruim Tem um mapa aqui ó Missão da Fênix Se esse aqui é pago Esse aqui deve ser Bom demais o addon né Um dia eu vou ver Se eu consigo uma parceria Mentira né Eu não vou conseguir parceria com ninguém Mas seria bacana Trazer esses addons aqui mesmo Que não desse pra vocês baixarem Eu gostaria de ver Só como é que eles funcionam né E a Fênix lendada está aqui Vai aparecer um botão Onde está a criagem de mundo aqui Onde você vai aparecer pra baixar Tá bom E de qualquer maneira Além do mundo Você tem outras 10 skins aí Que vocês podem ver ó Tem de moleco de neve Tem dos próprios Homens das neves lá Fica a vontade Pra vocês jogarem Tranquilo Esse aqui foi o vídeo então Eu realmente espero que vocês tenham Curtido Se você não gostou Esquenta não Amanhã vai ter vídeo melhor Essa semana Vai ter bastante vídeo Tamo junto então Valeu